E aí galera beleza vamos para mais um gameplay galera na gameplay de hoje galera eu vou tá aqui de acrc bica é isso aí acrc b meu é sábado que é muito p porém ainda e porém ainda não não consegui pegar ela no box galera e o que que eu tenho para dizer para vocês dessa arma cara eu joguei aqui algumas partidas com ela ela é muito p pelo menos eu gostei muito e recomendo uma arma boa de engenheiro que você pode tomar aí a vez que tudo dá bem com médica é ruim meu é uma arma mas vou morrer uma arma boa recomendo e que tem um dano de 70 calma aí galera e ela tem um dano de 70 é um dano de 70 um alcance de 10.5 uma cadência de 830 meu muito boa essa cadência o cara lá tá bom vai aparecer aí aí direto nesse do cara a ver que vacilo meu cara que eu morro meu para com isso e tem precisar um mirar 31 e precisa se virar 19 deixa eu me concentrar aqui né galera se não vai vai dar cara é porque como vocês sabem eu tomei empacado aonde que prejudicou um pouco aí e aonde me prejudicou um pouco aí em fazer gameplays para vocês porém porém já tô me situando me arrumando para poder trazer mais gameplay para vocês e etc aí que eu sei que vocês gostam que vocês se amarram muito vamos lá vamos de gameplay e eita porra até play para com isso chega de falar e vamos aqui para o gameplay né cara tô falando para caramba tô tentando arrumar desculpa para tudo aqui mas não tem jeito não cara o negócio é ir para cima mesmo e e e mostrar que a gente é foda aqui para ir trazer o bom da arma que se ela é boa de verdade ou não vamos lá vamos lá sqb cara cara eu gostei dessa arma viu cara eu gostei da arma recomendo cara porque é muito a peça arma velho eu amo muito é muita pelona aí droga tomei para as costas uma arma que fizeram aí para praticamente para entrar no lugar da xm8 né cara que para mim uma face é sim pente win apesar que se eu acho que a gente toma um cara de um trocadinho mas não vai se você é um tiro para mim um Ruha mas não é Algumas armas aí também. Mas é isso aí, galera. Opa, caralho. Meu cara aqui, ó. Vai quase matar. Calma. Vamos lá. Que vocês vejam, galera. Tô matando de longe. Tô matando de perto. Tô matando o barato E isso aí, vamos indo E vamos matando E vamos matando que a gente chega lá Aqui é a gameplay da CRCQB Eita, pô, morri, morri Ah, cara, desculpa aí, galera Meu teclado tá muito ruim, vou comprar um teclado da Raze Tô montando já um computador aí Op aí pra gente A gente trazer aí Umas coisas bacanas pra vocês aí E umas paradas mais da hora, né, cara? Umas gameplay com mais qualidade Onde todos podemos E isso aí, vamos lá Ai, velho, era pra ficar na herói de glitch E aí, isso aí, CRCQB na mão Peguei no assassinato, galera Mas já gastei Um dinheiro em bom aí Pra poder tá pegando ela aí No... Na box, viu? Porém, ainda não consegui E eu gosto de matar esses caras varadas Ai, velho Cara, eu tô morrendo pra esse cara Com arma... Ah, não, de longe, cara O cara me mata muito rápido Pelo amor de Deus E a arma dele não é tão boa Se eu tô conseguindo dar um Hs daqui Cadê o Snipe? E não Acho que ele já faleceu já Ah, morri Não corre Vamos aí, né, galera Não morri, velho Ai, velho Ai, velho Eu sou muito vesgo, meu Caralho Também Posso ter muito tempo sem jogar, né Vamos tentar nisso Mas é isso aí Vamos lá Vamos lá Que a tendência é piorar Ah, velho Me cegou, velho Fiquei cego 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 Ó, caralho Morri na minha crê Quer dizer, na minha granada Bora até pro aí Cabe mais, cara Ah, meu Para de frente Pelo amor de Deus Você tá muito noob Muito noob, cara Muito noob Tô dando as vesgadas, galera Se não fosse as vesgadas Caraca Isso aí Uma da hora É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Caralho Olha as vesgadas Que eu dei no cara Meu Deus do céu Ai, ai Você está de vesgada, hein Ai, t-play Para com isso, cara Meu Deus do céu Eu passo vergonha agora 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 vocês podem comentar aí Nos comentários Agora vocês podem comentar aí Que o t-play passou vergonha Ainda bem que os caras são ruins, né Esses caras fossem bons Estavam fodidos Ah, velho Mato um morro Mato um morro Mato um morro Tô pior do que noob Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram da gameplay Dê aquele like Maroto Compartilha Adicione no canal O vídeo aos favoritos Para estar ajudando Não esquece de curtir Nossa fanpage Para estar por dentro Das promoções Para quando eu pedir opinião Você está lá Para dar aquele reforço E geralmente Eu estou fazendo gameplay Estou postando na fanpage Dá para vocês seguir Participar das gameplays Tranquilo Tranquilo agora Tem evento Legal, né Que bom Vamos lá Valeu, galera Fui Até mais